E aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Vamos lá, dar uma olhadinha nesse tema. Sila, Sila tudo, tudo, né? E a Lil e o Embraim, parece que o pessoal quer saber se eles voltam a trabalhar juntos, se eles voltam a se relacionar. Então, são coisas bem distintas, né? Vamos começar com o trabalho? Vamos ver, né? Sila e a Lil voltam a trabalhar juntos. Eles estão em trabalhos bem distintos, né? Mas o pessoal quer saber, quem sabe para a Dorme 23, eles podem ter uma oportunidade de voltar a trabalhar juntos. Vamos ver. Sila e a Lil. Vamos lá, né? Vamos procurar a carta do trabalho, que é a carta dos livros. A carta da Lua, a carta da Chave, a carta da Casa, do Sol. Não. A carta do corte, no corte. Carta do... Gente, olha, eu vejo, não é impossível porque tem a carta da Chave, tá? Tem que ter muita conversa. Parece que houve, assim, um rompimento, onde eles não se entenderam na conversa. Então, tem que haver uma conversa. Através de uma conversa, isso pode ocorrer. Mas, por enquanto, com a carta do corte aqui, tá? Foi-se. Eu vejo uma certa dificuldade dos dois nesse momento. Mas não é impossível, não. Aqui diz que se houver uma conversa, né? Um entendimento, através de conversas, eles têm, sim, condição de voltar a trabalhar, tá? Acham uma solução e voltam a trabalhar. Mas, do contrário, por enquanto, eu ainda não vejo, não, tá? Vejo dificuldades aí de entendimento no trabalho, tá? Vamos ver no amor. Será que a possibilidade deles se reconciliar, deles voltarem? Vamos ver, né? Sila e Alil. Tem possibilidade de voltar em um relacionamento, tá? Vamos procurar a carta do coração. Vamos ver. Depois da carta do coração, Sila e Alil. Vamos ver. Tô procurando a carta do coração. Opa, ela já saiu. Vamos ver o que vem após ela, né? A criança, o urso. Eita, gente, difícil, hein? Aqui me diz que o homem ficou bem chateado com alguma situação do trabalho, ó. Se sentiu traído, tá? Eu vejo dificuldade de retorno no relacionamento também. Então, assim, pra voltar é assim. O casal, ó, na cabeça do cara, do Alil, ele se sente traído. A cobra na cabeça dele, tá? Por conta de situação de trabalho, ele trouxer sofrimentos e aborrecimentos, tá? Então, assim, é difícil. O urso, a âncora, as coisas, a energia parada. Vou ser bem franca pra vocês. Não vejo muita possibilidade, não, porque o homem tá bem magoado, bem aborrecido, se sentindo traído por alguma situação relacionada ao trabalho. Não sei, ele acha que não foi, é, houve uma deslealdade, houve uma trairagem, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, tá difícil de voltarem a trabalhar junto e mais ainda de voltarem a ser um casal. Por enquanto, as energias bem truncadas entre os dois, tá, gente? A gente vai estar sempre atualizando porque tudo pode mudar. Mas, por enquanto, é isso. Espero que tenham gostado. Beijos. Tchau, tchau.